ProSergs intensifica a expansão da banda larga no campo. Sobre este assunto a gente vai conversar agora com o presidente da ProSergs, Carlson Aquistapasso. Bom dia, presidente. Bom dia, espaço público. Nós temos um projeto do Estado do Rio Grande do Sul, capitaneado por nós, junto com outros secretaristas de Estado, que chama-se Infovia RS. Nós estamos partindo de Porto Alegre e instalando uma rede de fibras ópticas com qualidade e um preço justo, interligando várias cidades. É um anel que está praticamente em todo o Estado. Nós saímos de Porto Alegre, conseguimos chegar à cidade de Livramento, a cidade de Bagé, Santo Ângelo, Santa Maria, Passo Fundo, várias cidades. São 44 cidades que é o nosso foco agora. Nós queremos até o ano que vem estar nas 44 cidades. E são cidades que estão no interior. E a partir dessas cidades, a gente chegando, a gente quer disponibilizar a cidade, enfim, para a cidade, interligando os órgãos públicos. Por exemplo, Secretaria da Agricultura, por exemplo, a gente quer atender eles de forma qualificada. E também chegar nas escolas, enfim, em telecentros públicos também. A gente está atendendo esse tipo de serviço. E também, outro foco nosso com essa rede é poder também propiciar, por exemplo, aquele público de prefeitura, por exemplo, que não tem um acesso qualificado, a gente, de alguma forma, poder apoiá-los para poder ter um acesso de forma qualificada à internet. Qual é o valor do investimento dessa expansão? Nessa expansão, nesse ano, nós pretendemos investir 17 milhões de reais. É um projeto que, nesse caso, o patrocinador é a Secretaria da Fazenda, que está nos apoiando nesse projeto. E nós estamos, enfim, conectando a Secretaria da Fazenda no interior do estado. E com isso a gente consegue também atender os outros órgãos do estado. Então, esse é o investimento que nós estamos prevendo para esse ano. É o que nós vamos fazer. Presidente, com essa expansão da Infovia no estado, quanto por cento dos gaúchos vão estar conectados à banda larga? É que o nosso foco, a nossa rede é uma rede corporativa, é para atender o estado. A gente quer atender o máximo possível dos serviços do estado. Então, eu quero atender as escolas, quero atender a delegacia de polícia, atender os hospitais, enfim. O que for de órgãos públicos, a gente quer atender. O excedente, a gente quer, no caso, propiciar que a população possa usufruir. E nós temos uma parceria também com a Telebrás, com a Rede Nacional de Pesquisa, que são organismos que já partem para a universalização da banda larga. No caso, a Telebrás tem como missão universalizar a banda larga, que é o plano nacional de banda larga. Então, a missão dela é isso. E a gente está caminhando junto. Ela chega na cidade e ela também tem essa missão de atender, enfim, no varejo, digamos assim. Atender as empresas, atender outros entes que queiram internet. Agora, a banda larga também está presente aqui na Expo Inter. Qual foi a infraestrutura que a Procercs montou aqui na feira? Essas são três ações que nós temos aqui. Hoje, o parque está ligado à nossa Infovia RS. Nós colocamos um ponto presença aqui. Então, daqui a gente sai para o mundo, para uma rede própria da Procercs. Quer dizer que nessa praça central aqui, qualquer um que chegar com o seu notebook, conecta aqui a internet de graça. É assim, nós temos hoje seis pontos Wi-Fi, né? Acesso livre à internet, né? Essa praça aqui tem uma cobertura Wi-Fi, né? Nessa praça aqui, então, quem tiver um dispositivo que consiga acessar a internet, ele pode acessar de forma livre e acessar a internet aqui, né? E nós temos seis pontos aqui na Expo Inter, né? Aqui no pavilhão internacional. E outro detalhe, nós temos também que ter um telecentro aqui, público, que nós colocamos, né? Que a gente coloca à disposição da população, que daí pode ser usado também para a população fazer seus trabalhos, enfim. De alguma forma, pode usufruir daquele ambiente para poder fazer os seus negócios, né? Qual dos pavilhões que esse telecentro está funcionando? Ele está aqui ao lado da Secretaria da Agricultura. Nós fizemos um ambiente ali, tem dez máquinas disponíveis para a população poder usar. Legenda Adriana Zanotto